Vamos começar a queimar... Nós ontem começámos aqui nesta parte. Ainda falta meter o diluente. Sim, mas é assim, isto não se pode despegar por cima da chama. Claro. A começar a pôr isto, depois vai ardendo e vai moendo por aqui. Ah é? Vai assim andar por aí fora. Pronto, se tu dizes... Acho que tu estás a subestimar o quão humilhado isto está, não é? Ela, 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 ela sabe. Cuidado, cuidado. Já pega. Se calhar ontem não tínhamos era apoiado. Não, isto é que são galhos secos. Não é aquilo que a gente ontem estava a acender. Agora vai-se ponto para cima. É por isso que arde, porque tem que entrar sempre oxigênio e por baixo. Foi o que eu tive que a furtila o tempo todo a colar, foi levantar sempre um buraco a fazer força para... Uma questão importante. O Mega está-te a ajudar. Sim, Mega. Obrigado. Obrigado. Mega, cuidado se não fica zateada. Ah, eu acho que sim, com as chapatilhas da merrela em cima do lume. Acho que sim. Olha, vê lá se isso não vem para trás, na direcção do frasco. O gel vai para trás. O gel vai e quando lá chega um olhe até... Mas este gel não é meu. Não é meu, pô. Mas estava lá mal pequeno. E se arredarmos isso? Que é para isso queimar o entulho todo está por baixo? E se arredando para um lado para o outro, mas agora ainda está a Monte Grande nadar para rodar. o que é para o outro? Eu quero que eu... Bom trabalho, Carlos Simões. Eu tenho aqui uns. Ah, eu devia não ter aprendido uma coisa. Então Mega, o que é que tu achaste aí? Ah, já está aqui, olha lá. Já está aqui, olha lá. Já está lá perto. O que é? Oh, temos flama. Como é que são pacientes? O que é que se passa Mega? Para que é a cabeça metida lá dentro? Estás a chegar à China? Estás bem que eu fumo mesmo para os bonitos. Deixa cair o fósforo lá, não... Não, se mandares em voo o fósforo, apá. Ok. Filma? Sim. Vá! Vá! E foi espalhar para lá. Espalhar para lá. Espalhar para lá. Espalhar para lá. A nova moda do pai. Olha aqui. É, por acaso... Sim senhora. É um casaco novo. Isto aqui foi o pai que fez uns efeitos carburador. Vá lá que foram só no casaco. É, o casaco que lançou a carburadora. É despojante meu amigo. Vá lá muitas vezes jantar a um minuto. E uma amizade. Para falar sobre o tempo e coisas assim. Eu não espetáculo. É isso, mano. Vai God, porque é que não ardes, tio? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música 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 E a seguir estavas a furguilha no pé e pronto tinhas o pacote completo Música O pessoal está assado para ganhar. O pessoal está assado para ganhar. O pessoal está assado. O pessoal está assado. O pessoal está assado. É, não deixa a cara lá. O que é que vocês têm? O que é isso? O que é isto? O que é isto? O que é que vocês têm? O que é que vocês têm? Então vai, deixa o teu brinquedo de novo. Deixa o teu brinquedo de novo. Deixa-me, deixa-me. Vai, não me mordas. Vai, não me mordas. Olha. Que inútil mesmo. E a varela? É a água a evaporar? É. Esta coisa tão verde. Não posso pôr para a água. Ou, se querem também... É. Se querem tentar pôr para a água. Epa. Estão? É. Omega anda para o lado lá e se queima. Molha ela para o que ele diz no cabelo. Eu quis chegar para limpar o mar. Não tem a lixo. Olha a descoberta que eles fizeram. Estão bem. Como é que vocês conseguiram atear isto? Há bocado aquilo estava tudo murcho quando... A abobra. A abobra. Mas vocês tinham isso aí e estava seco? Estava seco porque é mais feminino. Estava seco. Mas a barra de fumo. Ora uma camiselinha da não sei quantos. Fui-te a andar a... Dá-me a 5 minutos. Dá-me a 5 minutos. Já, Ana. Depois fica tudo a cheirar a fumo, pá. Estou chicarna. A minha roupa de horta é toda da máxima. Consegues ir tirando as cinzas que isso vai fazendo ou não vale a pena? Não, não. Não dá. Não dá? Não dá. Estou-te mecendo muito. Eu apago. Estareia a vida. Eu. Estareia a uma scooter no alugotor... Que útil! Pessoal, vou trabalhar